Por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz E agora vamos louvar ao Senhor Por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz A nossa igreja presbiteriana faz parte do povo cristão Unidos para a adoração, esta é a nossa missão Pregar a palavra de Deus Renda graças ao Senhor Porque Ele é bom Renda graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia Dora para sempre Renda graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dora para sempre Renda graças ao Senhor Renda graças ao Senhor Renda graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dora para sempre Renda graças ao Senhor 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 E o Senhor Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ouviu e me deu folga. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ouviu e me deu folga. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ouviu e me deu folga. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ouviu e me deu folga. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Isto procede do Senhor e é maravilhoso nos nossos olhos Oh salva-nos Senhor, nós te pedimos Oh Senhor, concede-nos prosperidade O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz Adornai a festa com ramos até as pontas do altar Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Vamos louvar a Deus cantando o hino 38 do nosso cenário Mil vezes mil louvores Hino de número 38 Mil vezes mil louvores Dá-nos a Jesus e dá mais alta glória desceu até a cruz O seu imensa graça, o seu ensino amor O todo seja sempre louvado, salvador Mil vezes mil vezes mil vezes mil vezes mil vezes mil vezes mil louvores ao Senhor Que nos amou e nos salvou Que nos amou e nos salvou Vem de novo salvador Exalve todo o trono O reino por Jesus milhares mil局 Roma Queerer se apanam ao grande salvador Amou, cordeira, retei a honra e o louvor Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor Que nos amou e nos salvou, bendito salvador Oh, vinde agora a todos, venha celebrar As glórias sempre eternas, do rei Deus em paz Com cruzes de vitória, seu nome proclamai Mil vezes, mil louvores, a Cristo te rogai Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor E nos amou e nos salvou, bendito salvador Ouvindo nosso irmão Diácono Tales, faça uma oração de adoração ao nosso Deus nesse momento O rei Deus em paz, doze IRS em paz, da consciência aosermos que o rei Deus em paz O rei Deus em paz, doze IRS em paz O rei Deus em paz, doze clear, doze reveal Amém. Podem sentar, irmãos, ainda sentados. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 29 até o 34. Primeira Coríntios, 15, do 29 até o 34. Os homens podem ler comigo os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Primeira Coríntios, 15, do 29 até o 34. Homens, leamos. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós vamos, nesse momento, orar, confessar ao Senhor os nossos pecados, sejam eles por ação, por omissão, por palavra, por pensamento. Vamos orar silenciosamente nesse momento. Arramatio, o Senhor … O Senhor … O Senhor … Arramatio, o Senhor … Amém… Arramatio, o Senhor … Amém. Gratidão pelo perdão. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, em gratidão, nós vamos ler que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 3 até o 6. Colossenses, capítulo 1, do 3 até o 6. Vamos ler a uma só voz. Leamos. Ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Nós vamos louvar a Deus cantando o cântico, ó Senhor, vem me dirigir. É o que nós precisamos nesse momento de transição, último dia do ano, última oportunidade e a melhor oportunidade que nós temos de louvar a Deus, e nós vamos encerrar o ano agradecendo a Deus e pedindo, Senhor, vem me dirigir. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Amém. 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 Segui para hoje e sempre te honrar E teu amor ao mundo mostrar Feliz assentado irmãos, quero convidar aqui à frente Os irmãos que foram eleitos nas sociedades internas Também aqueles que foram indicados para comissões Porque nós vamos orar agradecendo a Deus Dando posse a esses novos irmãos para um novo mandato Novo ano que segue também os nossos presbíteros Virem à frente, nos ajudar, vamos orar Agradecer a Deus Eu sei que tem muita gente que trabalha, a igreja toda vai vir à frente Mas nós vamos agradecer a Deus por essa bênção Que bênção E aqueles que não foram eleitos para nenhum cargo Ou não estão nomeados em nenhuma comissão Já tem um cargo, estão no ministério de intercessão Então, se você não veio aqui à frente Não foi eleito, nem foi nomeado Você com certeza já está no ministério Esse ministério de intercessão por toda a igreja Pode ir chegando mais para cá, irmãos? Vamos aglomerar aqui, só um pouquinho Isso Vamos orar agradecendo a Deus Alguém tira uma foto, isso mesmo, Lorenzo está tirando uma foto Mas você pode tirar também Vamos orar agradecendo a Deus aí Pela bênção de nós estarmos aqui Poder servir ao Senhor Se você está aqui à frente Quem te colocou aí foi Deus Foi o Senhor E nós temos que agradecer por essa bênção Por essa oportunidade Nós te louvamos, Senhor Porque o Senhor tem nos ajudado Tem nos protegido Tem nos guardado Nos dá o privilégio, ó Deus De sermos parte do teu povo E por meio do teu filho Jesus Nós somos remidos, comprados para o Senhor E ainda mais, ó Deus O Senhor nos concede essa bênção De podermos trabalhar para o Senhor Em comissões, na diretoria das sociedades Sabemos, ó Deus Que o trabalho do Senhor não é fácil Que nós todos somos pecadores Que todos, ó Deus, carecemos do Senhor Mas também sabemos pela tua palavra Que o nosso trabalho no Senhor não é vão Por isso, abençoe cada irmão Que está incumbido De cada tarefa que o Senhor designou Que seja uma bênção, ó Deus, para esta igreja Que todos nós trabalhemos Em união e cooperação Para a glória do teu santo nome Nós oramos em nome de Jesus E eu, como ministro do Evangelho Os imposto em seus cargos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe, meus irmãos Vamos louvar a Deus com mais um hino De gratidão ao Senhor Hino 315 Vamos ficar de pé Vamos nós trabalhar Vamos louvar a Deus Cantando esse hino Vamos nós trabalhar Somos servos de Deus E o mestre seguir No caminho dos céus Com o seu bom conselho Vigor renovar E o que ele ordenar No labor Sem cessar a servir a Jesus Com amor e fé E com oração Até que volte o bom Senhor Então nós vamos cantar esse hino É o hino de número 315 Serviço do crente Amém vaccinations É o que ele acha Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus E o Mestre seguindo o caminho dos céus Com o seu bom conselho, vigor renovar E de gentis fazendo o que Ele ordenar O labor sem cessar A servir a Jesus Com amor e fé e com oração Até que volte o bom Senhor Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus Para a fonte ocidente de pressa demorar Só na cruz do Senhor nossa glória será Pois Jesus salvação do seu sangue nos dá O labor sem cessar A servir a Jesus Com amor e fé e com oração Até que volte o bom Senhor Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus E a coroa de glória nos dá lá nos céus A mansão dos fiéis sempre terna será O amor sem cessar O amor sem cessar A servir a Jesus Com amor e fé e com oração Até que volte o bom Senhor Podem sentar, irmãos Abra a sua Bíblia Com o livro do profeta Jonas No capítulo 2 Eu vou ler Todo esse capítulo Jonas Capítulo 2 Diz assim a palavra de Deus Então Jonas Do ventre do peixe Orou ao Senhor seu Deus E disse Na minha angústia Clamei ao Senhor Ele me respondeu Do ventre do abismo Gritei Tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo No coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas E as tuas vagas Passaram por cima de mim Então eu disse Lançado estou De diante dos seus olhos Tornarei por ventura A ver o teu santo templo As águas me cercaram Até a alma O abismo me rodeou E as águas se enrolaram Na minha cabeça Desci até os fundamentos Dos montes Desci a terra Cujos ferrolhos Se correram sobre mim Para sempre Contudo Fizeste subir Da sepultura A minha vida Ó Senhor Meu Deus Quando dentro de mim Desfalecia a alma Eu me lembrei Do Senhor E subiu a ti A minha oração No teu santo templo Os que se entregam A idolatria vã Abandonam Aquele que lhes é Misericordioso Mas com a voz Do agradecimento Eu te oferecerei Sacrifício Que votei E pagarei Ao Senhor Pertence a salvação Falou pois O Senhor Ao peixe E este Vomitou A Jonas Na terra Oremos Novamente Ó Senhor Diante da tua palavra Nós estamos Nós suplicamos Que o teu santo espírito Nos ajude Na compreensão Da tua palavra Que nós oramos Em nome de Jesus Amém Nosso Deus É um Deus Que nos dá Sempre uma segunda chance É o Deus Dos recomeços Nós estamos No último dia De 2021 E talvez você esteja Já fazendo planos Da manhã A partir de amanhã Metas Todos nós Fazemos metas No ano que vem Eu quero Você fez várias metas Mas uma coisa Mais importante Que você deve pensar Na sua vida São os seus planos Com o Senhor E sob a vontade Do Senhor Para a sua vida Antes de fazer planos Você deve perguntar O que Deus O que Deus espera De mim Em 2022 O que Deus espera De mim Porque nós Vivemos a nossa vida Como se fosse Nossa Não é Esses são os meus planos Eu quero Que no ano que vem Aconteça isso Isso E isso Na minha vida Eu quero isso Eu quero Eu espero isso Eu almejo Aquilo Outro Então você faz planos Porém Meu irmão Os planos E a vida Não é Propriamente Sua A nossa história Não é Propriamente Nossa história Mas a história De Deus A história Do Senhor Aqui quando você Lê O livro De Jonas Não é O livro De Jonas Na verdade É a história De Deus Usando Jonas Porque se você Retira Deus Dessa história Nada acontece É Deus O tempo Inteiro É Deus Que chamou Jonas É Deus Que enviou A tempestade É Deus Que encessou Foi Deus Que encessou A tempestade Foi o Senhor Quem preservou Jonas No ventre Do peixe Por três dias Foi o Senhor Quem fez O peixe Cuspir A Jonas Foi o Senhor Quem fez Com que aquele Povo de Nínive Se convertesse Foi o Senhor Quem fez Com que aquela Planta Brotasse E foi o Senhor Quem fez Com que aquela Planta Murchasse Então não É a história De Jonas É a história De Deus Não é a missão De Jonas É a missão De Deus Em salvar O seu povo Jonas É coadjuvante Se você tira Deus Não tem História De Jonas Fica só Jonas Tudo mais Depende Do Senhor Assim também As nossas vidas Dependem Plenamente De Deus É Ele Quem controla Quem governa A sua história E crer Na palavra De Deus É crer No sobrenatural Se você retirar O sobrenatural Da Bíblia Já viu Não tem História De Jonas Não tem Criação Não tem Divindade De Cristo Não tem Ressurreição Não tem Salvação Então retire O sobrenatural Da Bíblia E o que fica? Não sobra Mais nada Porque a Bíblia É a história De Deus É a história Do Senhor Que do nada Fez todas as coisas Pela sua palavra E é assim que começa A história Da palavra de Deus Nesse dia Último dia do ano Nós devemos lembrar Sobre isso E acreditar na palavra Como nós já vimos Nos profetas menores A gente chama Profeta menor Não por conta De nenhuma outra coisa Ou estatura do profeta Não é isso não É porque o livro É menor Então os profetas maiores São porque os livros São maiores E menor Porque os livros São menores Por isso que a gente Diz profetas menores Jonas Profeta Filho de Amitai Ele nasceu Sete quilômetros De Nazaré Está lá em Segundo reis 14 e 25 Era galileu E foi contemporâneo Dos profetas Amós e Oséias Quando foi escrito Jonas? Por volta Do ano 785 Antes de Cristo E para que foi escrito? Para demonstrar A história Do Deus Que salva É a missão De Deus Em salvar O seu povo Mesmo que esse povo Não esteja dentro Do arraial de Israel Essa é a grande Questão Que fez com que Jonas Não fosse Para Nínive A gente Pergunta Mas por que um profeta Que recebe Uma ordem Direta de Deus Não vai fazer A vontade de Deus? Que preconceito É esse com Nínive? Porque Era um povo Terrível Os babilônios Eram terríveis Homens de guerra Violentos Cruéis E ele de fato Sabendo que era Um inimigo Do povo Ele tinha os seus Preconceitos Com relação a esse povo Como é que eu vou Para lá? Como é que eu vou Pregar lá? E aí Ao invés de seguir A vontade de Deus De fazer a vontade de Deus Capítulo 1 Desse livro Já nos conta Que ele abandona tudo E parte em direção Oposta A Nínive Se Nínive Era para o norte Ele foi para o sul Se era para o leste Ele foi para o oeste Os estudiosos contam Que ele Para Tarsis A distância entre Tarsis e Nínive É a cerca de mil quilômetros Então ele foi É para longe mesmo Para longe Para longe Da presença manifesta de Deus Não é? Não para longe da presença de Deus Porque é impossível O Salmo 139 diz Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus Lá estás Se eu desço Ao mais profundo abismo Deus está lá também Se eu tomo as asas da alvorada Me detenho Nos confins Lá dos montes Ali Ainda haverá A tua mão Trevas e luz São a mesma coisa Ou seja De dia De noite Ele pode se esconder Em qualquer lugar Mas Deus está lá Ele fugiu Não de Deus Não tem como fugir de Deus Ele fugiu Da presença Manifesta do Senhor De onde Deus Falou com ele Uma questão interessante Não é o alvo Dessa noite Desse texto Mas é isso que acontece Toda vez Que nós não queremos Ouvir a voz do Senhor Primeira coisa Que Quando a gente não quer ouvir A voz de Deus A gente Deixa de ir à igreja Por quê? Porque lá está A presença Manifesta de Deus Na sua palavra Por isso O primeiro ponto Para deixar de ouvir A Deus Você não tem como Correr de Deus Mas você foge Da igreja Porque fugindo da igreja Você não vai ouvir A voz de Deus Nos nossos dias Então É isso também Mas Jonas Fugiu Mas Deus estava Em todos os lugares Ele provou isso Enviando a tempestade Fazendo com que Jonas Fosse engolido Para um grande peixe Essa é a história Mas isso aí É verdade Pastor Não é uma parábola Muita gente diz Mas essa história Por acaso Aí do capítulo 2 Não seria uma lenda Só uma ilustração Como se fosse Uma história Igual dos Três porquinhos E branca de neve Essas coisas assim Não seria só Um conto Para ilustrar a fé E isso aconteceu Literalmente E eu vou dizer Quem É que prova Que isso aconteceu Literalmente O próprio Senhor Jesus É Jesus Que diz Que a história De Jonas É uma história Com H É uma história Real É um fato É uma narrativa Histórica É o que aconteceu Lá no evangelho De Mateus Ele diz o seguinte No capítulo 12 Do 38 ao 40 Você pode acompanhar Jesus diz o seguinte Os escribas Queria um sinal Mestre Queremos ver De tua parte Algum sinal Ele porém Respondeu Uma geração Mai perversa Pede um sinal Mas nenhum Sinal lhe será dado Senão O do profeta Jonas Porque assim Como Jonas Estreve três dias E três noites No ventre do peixe Assim o filho do homem Estará três dias E três noites No coração da terra O que Jesus estava falando Sobre isso Sobre sua morte E ressurreição A sua morte E ressurreição Foi literal Ou foi figurada Foi literal Jesus morreu Ele foi sepultado Ele foi crucificado Mesmo sepultado Então O que ele está falando É de uma história Literal Ao que aconteceu Lucas relata O seguinte Lucas 11 29 e 30 Como afluíssem As multidões Passou Jesus A dizer Esta é a geração perversa Pede sinal Mas nenhum sinal Lhe será dado Senão de Jonas Porque assim Como Jonas Foi sinal Para os ninivitas O filho do homem Será Para esta geração Olha só Jesus cita O local Para onde Jonas ia Um local Real Assim como ele Era um sinal Para a sua geração Real Não é figurado É real É uma história real Uma narrativa histórica Então se está escrito Que Jonas Foi engolido Por um peixe Nós acreditamos Houve uma vez Que o pregador Até falou o seguinte Mesmo se tivesse escrito Que foi Jonas Que engoliu Um grande peixe Eu acreditava também Porque é o que diz A palavra de Deus Mas está escrito E nós cremos Assim foi O Deus de milagres O Deus do sobrenatural É o nosso Deus Aqui nós vemos Jonas Que prefere morrer A fazer a vontade de Deus Entretanto Meus irmãos O nosso Deus É um Deus de recomeços Estamos chegando Ao novo ano É tempo De recomeçar Deus Opera em nós Apesar de nós E envia Um peixe Para resgatar Jonas Do fundo Do mar O texto Da nossa mensagem Então se inicia Com o término Do capítulo 1 Deus concede Uma segunda oportunidade Para que Jonas Cumpra Os seus propósitos E é sobre esse tema Que nós vamos meditar Nessa noite É tempo De recomeçar A sua vida Com o Senhor É tempo De recomeçar Sua vida Com o Senhor E se você ainda Não começou Sua vida com Deus Você está ouvindo Essa mensagem Mas ainda não começou Também é tempo De começar A sua vida com o Senhor Esse sermão Serve tanto Para aquele Que quer recomeçar A vida com o Senhor Recomeçar O ano De uma maneira Diferente Como também Para aquele Que quer começar Direito A sua vida Com Deus Então nós temos aqui Relacionado Nesse texto Algumas atitudes Para você Recomeçar Sua vida Com o Senhor Primeira atitude Que nós notamos Aqui nesse texto No capítulo 2 Jonas É o quebrantamento Repare aí Versículo 1 O 2 E o 3 Quebrantamento Que ocorre Através da oração Através da humilhação Pessoal E através Da confissão De pecados Então se você quer Recomeçar Sua vida com Deus O primeiro ponto é Quebrantamento Olha o que diz O versículo 1 Então Jonas Do ventre do peixe Orou ao Senhor Seu Deus Ele orou ao Senhor Então O que o texto Mostra para nós Ele ao passar Por essa experiência De quase morte Busca agora Deus Busca o Senhor Então Essa experiência No ventre do peixe Foi tanto um livramento Como uma disciplina De Deus Porque ele estava disposto A fugir Da vontade de Deus E muitas vezes Acontece assim Com a sua vida Eis que você sabe O que Deus quer Para você E você faz Exatamente o oposto Mas Deus é tão bom Que ele frustra Os seus propósitos Ele frustra Os seus planos Para que aquele plano Não aconteça As vezes você está Preparado Para aquilo Mas Deus É poderoso É bondoso É misericordioso E ele freia o mal Ele disciplina Deus é bom Meus irmãos Uma coisa Que nós aprendemos Aqui sobre o quebrantamento É que oração É o exercício Da fé Nós temos Cada dia que passa Novas academias Por aí Para que as pessoas E está na moda Para que a pessoa Exercite o corpo Está certo Faz parte da vida Cuidar da saúde Tudo bem Mas mais do que exercitar O corpo É necessário Que o cristão Exercite a alma E não é Não há possibilidade Meus irmãos Não é possível Exercitar a alma Sem oração Não é possível A oração É um exercício Para a alma É um exercício De fé Porque você só ora Olha só o que você faz Você conversa Com alguém Que você não vê Que não te responde Como uma pessoa Está te respondendo Você manda No whatsapp Para um amigo E aí camarada Tudo bem Ele manda Tudo jóia E você E você começa A conversar Porque tem uma pessoa Ali Mas Deus Não responde Desta forma E por isso Que a oração É um exercício De fé É quebrantamento Você está reconhecendo Que você precisa De alguém Que é superior A você Você precisa De alguém Que tem os recursos Que você Não tem Isso é oração Você não precisa Chegar ao fundo Do poço Para orar Não espere isso Muitas vezes Deus até permite Que a pessoa Chegue Num nível Tão lá embaixo Como Jonas Que não resta Nada a fazer A pessoa diz Não resta nada a fazer Se não orar E as vezes Deus permite Que essa situação Aconteça E muitos Muitos irmãos Piedosos Dizem que Nesses momentos As melhores Orações Irmãos Não são aquelas Cheias de palavras Mas são os Ai Ah Senhor Ou tem misericórdia Estão nos momentos Mais difíceis Onde não há Palavras Mas há um coração Quebrantado Que Deus responde Nos ajuda Nos dirige Nos restaura A fé O sofrimento Irmãos É o combustível Para uma vida De oração Você viu aí Jonas estava Disposto A fazer O oposto Que Deus disse E eis que Deus Envia uma grande Tribulação Em sua vida Essa descrição De ele se afogando Aqui Indo até O fundo Dos mares Imagine Perdendo tudo Desesperado Então orei Ao Senhor Na oração Nós entendemos Que não há Recursos Em nada mais Se não em Deus Se você chega Diante de Deus No espírito De oração Desta forma Você chegou No espírito Certo Porque há Pessoas Que acham Que tem Algum mérito Diante de Deus Como se tivesse Alguma coisa Para trocar Ah Senhor Eu fui eleito Hoje Fui eleito Presidente da sociedade E tal Agora O Senhor Como se devesse Como se Deus Devesse Alguma coisa Porque você fez Alguma coisa Mas não Você deve chegar Diante de Deus Assim como Jonas Desesperado Desamparado Não tendo Mais nada Em que se Segurar A não ser No próprio Deus Isso É nesse espírito Nesse espírito De sofrimento De quebrantamento Que Deus ajuda Assim o sofrimento Faz bem Para uma vida Sem oração Agradeça a Deus Pelas tribulações Porque foram elas Que fizeram você orar Lembre disso No momento de alegria Infelizmente nós somos assim No momento de alegria De bonança De bênçãos Muitas vezes Nos esquecemos De Deus Mas aí vem Uma doença Uma pandemia Vem uma tribulação Nós logo Oramos Nossa vida Muda A oração Só Deus Oração Oração é isso É reconhecimento Que nós não podemos Nada E Deus É quem pode Tudo É Ele Quem nos dá Ele que nos sustenta Essa é a atitude Comum a todos Os homens Os homens de Deus Os servos de Deus O reconhecimento Da sua incapacidade Eu não posso Senhor Moisés Quando recebeu A incumbência Vai Diga Faraó Deixa o meu povo ir Imagina a situação O faraó Naquela época Era tão importante Quanto o presidente Dos Estados Unidos Na nossa época É uma nação potência Da época E ele tinha que chegar Diante do faraó E dizer Deus está mandando Deus Israel Está mandando O povo Que é seu escravo Para deixar esse povo ir Que situação E ele disse Olha eu não posso Senhor Eu tenho um problema E reconhecia Que ele não podia Mas Deus Estava com ele O tempo todo Os servos de Deus Sempre reconheciam Que sem Deus Não podiam fazer Absolutamente Nada Ninguém pode dizer Eu estou aqui Porque Deus Precisa de mim Estou aqui essa noite Porque Eu sou Parte integrante Sem mim Quem é Deus Pelo contrário Nós só estamos aqui Porque nós Carecemos de Deus Você escolheu A melhor parte Nesse fim de ano E a melhor parte Foi estar aqui Ouvindo a palavra de Deus Glorificando a Deus Adorando o Senhor Essa é a melhor parte Olha só o que ele diz Aí no versículo 3 Pois me lançaste No profundo No coração dos mares E a corrente Das águas Me cercou Todas as suas zonas E as suas vagas Passaram por cima De mim Jonas aqui Ora reconhecendo A disciplina de Deus Me lançaste Ele sabe Que foi Deus Que mandou ele lá Deus que disciplinou Irmãos Deus disciplina A quem Ama A forma A forma Como nós Reagimos A disciplina Determina O quanto Seremos beneficiados Por ela De acordo Lá com Hebreus No capítulo 12 Pode ler Versículo 5 ao 11 Em casa Você pode ler Com mais tranquilidade Nós temos Várias opções Primeira opção Podemos Desprezar A disciplina De Deus E lutar Contra ela Muita gente Faz isso Ver Deus Agindo Disciplinando Sua vida Mas não quer Aceitar Podemos Nos desanimar E desfalecer Ah não Agora Não vou Não vou continuar Estou sendo disciplinado Podemos resistir A disciplina E olha E tornar Necessária Uma correção Ainda maior Ou mesmo a morte Está no versículo 9 Lá em Hebreus A disciplina É para a correção Mas se a disciplina Não for necessária A disciplina É aumentada Pelo Senhor Ou então Melhor opção Podemos Nos submeter Ao Pai E amadurecer Na fé E no amor Essa é a melhor opção Quando recebemos A disciplina Do Senhor A disciplina Para o cristão É O que é O exercício Para o atleta O exercício Faz com que o atleta Se coloque Coloque o seu corpo A sua mente E as suas intenções No momento certo Para chegar ao seu objetivo E Deus Usa a disciplina E as vezes As tribulações da vida Para te colocar Na forma certa É um exercício De Deus Para nós Jonas Se submeteu A disciplina Do Pai A desobediência A vontade De Deus Irmãos Traz Consequências Para a nossa vida Então Isso é claro Se você obedecer É bênção De Deus Não espere Que Como se você Precisa receber Alguma bênção Mas é o caminho Certo Se você Desobedecer Deus é bom E ele corrige E por isso Que parte Dessa humilhação É a oração De confissão De pecados Todo crente Precisa Reconhecer Que é pecador Todos os dias E se você Ainda não é crente E ainda Acha que não é pecador Você precisa conhecer Mais a palavra de Deus Porque a Bíblia diz Que nós pecamos Até por pensamento Às vezes você não fez Não, pastor Mas eu sou uma pessoa boa Eu não fiz nada de mal Esse ano Mas e nos seus pensamentos O que é que passou Nessa cabeça? Já pensou Se esses pensamentos Fossem revelados Gravados aí Num chip E colocados aí No No próprio No próximo Na próxima estreia Do cinema Próximo filme Betão Perto de casa E aí Olha só O que que O que que aconteceria O que que aconteceria Henrique Fora de casa De todos os pensamentos Que se passou Irmãos Que terrível Que terrível Que vergonha Nós somos pecadores Nós pecamos Por palavra Por intenção Por ação Por omissão Então Parte da Humilhação Que Deus espera De nós Do quebrantamento É a oração É o reconhecimento Da nossa incapacidade E a confissão De pecados O crente Que busca O Senhor Que quer Recomeçar Uma vida Com Deus É aquele Que confessa Pecados E diz O Senhor Ó Deus Eu tenho pecado Contra Ti É isso É isso É isso Que eu preciso Melhorar É essa área Da minha vida Que está Acabando Comigo Spurgeon Disse uma vez Olha Mate o pecado Senão ele vai te matar Você não tem escolha O pecado É como se fosse Uma doença Que vai se espalhando Se você não controlar Pode ser Tarde demais É claro Nós sabemos Que o sangue De Jesus Purifica Do pecado Mas Temos que ter cuidado Irmãos Diante disso Diante dessa Primeira atitude Que é Quebrantamento E o quebrantamento Inclui a oração Reconhecimento Da nossa incapacidade E também A confissão De pecados Nós chegamos Aqui no versículo 4 ao 7 E nós temos A segunda atitude Para você Que quer recomeçar A sua vida com Deus A segunda atitude É Confiança Nas promessas De Deus Essa é a segunda atitude Que você deve ter Se quer recomeçar A sua vida com Deus Ano novo Vida nova Com o Senhor Confiança Nas promessas De Deus Olha aí Do versículo 4 ao 7 Diz o seguinte Então eu disse Lançado estou De diante Dos seus olhos Tornarei porventura A ver o teu Santo templo As águas Me cercaram Até a alma O abismo Me rodeou E as algas Se enrolaram Na minha cabeça Desci até os fundamentos Dos montes Desci até a terra Cujos ferrolhos Se correram Sobre mim Para sempre Contudo Fizeste subir Da sepultura A minha vida Ó Senhor Meu Deus Quando dentro De mim Desfalecia Minha alma Eu me lembrei Do Senhor E subiu a ti A minha oração No teu santo Templo Jonas confiou Nas promessas De Deus Essa expressão aí Quando ele diz Eu me lembrei Do Senhor E subiu a ti A minha oração No teu santo Templo Ele está recordando Da oração Que Salomão Fez Quando Na consagração Do Templo 1º Reis 8 38 40 Diz o seguinte Toda oração E súplica Que qualquer homem Ou todo O teu povo De Israel Fizer Conhecendo cada um A chaga Do seu coração E estendendo as mãos Para o rumo Desta casa Ouve tu Nos céus Lugar da tua habitação Perdoa Age E dá a cada um Segundo todos Os seus caminhos Já que lhe conheces O coração Porque tu Só tu És conhecedor Do coração De todos os filhos Dos homens Para que te temam Todos os dias Que viverem Na terra Que deste A nossos pais Jonas não podia Fazer nada A não ser Se lembrar Daquela palavra Da palavra Do Senhor Da promessa De Deus Então a segunda Atitude que você Deve ter é isso Se lembrar Da palavra Do Senhor Da promessa Do Senhor E qual é a promessa Do Senhor Para a sua vida Há muitas igrejas Nesse momento Se você Sintonizar Chegar em casa Deixa eu ouvir Uma outra mensagem Colocar em muitas igrejas O pastor O pastor vai estar Falando assim 2022 Ano da vitória O pastor vai estar Falando isso E foi o mesmo Que ele falou Em 2021 Ano da vitória Mas irmãos É essa a promessa De Deus Para a sua vida Que você Só teria vitórias Será que é essa A promessa de Deus Não é essa A promessa do Senhor Deus não promete Só vitórias É claro Deus concede Bênçãos Mas também Nós aprendemos Que enquanto Vivemos aqui Teremos sofrimento Eu não sei Se nós teremos Mais coronavírus Ano que vem Não posso dizer Não posso chegar aqui No púlpito da igreja E dizer assim Irmãos Digo para vocês Agora Dia 31 de dezembro de 2021 Nunca mais Teremos coronavírus Profetize Todo mundo profetiza E ora E fala E amanhã Sai no jornal Nova variante Ômega Puxa vida Covid-20 S Plus Tem o 19 Lançar um novo Irmãos E agora Não posso garantir Para vocês Não é Não é essa A promessa de Deus Que as coisas Vão dar tudo certo Não posso dizer isso Porque a Bíblia não diz É por isso Que nesse momento De transição Momento de virada Do ano Você deve se lembrar Você deve se lembrar Das promessas de Deus Eu vou lembrar Para você De algumas promessas Do Senhor Que também Jonas se lembrou Uma das promessas Do Senhor Que Jonas sabia É que Deus Estava com ele E Jesus E Jesus promete Para você Que eu não sei Se esse ano Vai ser mais fácil Ou mais difícil Mas o que eu sei Que Jesus diz Que estaria Conosco Até A consumação Dos séculos Não posso dizer Que você não vai ter Problema em 2022 Mas se você Confiar na promessa De Deus Você saberá Que quando Passar por tribulação Deus estará Com você Em todos os momentos Vai ser Para o seu bem Se você Passar por tribulação Tiago diz Tende por motivo De toda alegria Porque nas tribulações Nós crescemos Nós podemos Garantir sim Que se esse ano 2022 For o seu Último ano A gente ainda não sabe Pode ser que Deus Chame antes Ainda falta Algumas horas Às vezes Você não vai passar Desse ano Que isso passou Eu não posso garantir Mas Uma coisa é certa A palavra de Deus Promete que Aquele que está Em Cristo Aquele que morre Em Cristo Estará com Cristo Se for esse O seu último ano Os últimos Minutos Da sua vida E você confia Na promessa Do Senhor Na sua palavra Você vai Fechar os olhos Para esse mundo E abrir os olhos Com Cristo Essa promessa Eu garanto Porque a Bíblia Assim diz Por isso Que é necessário Que diante Dessa incerteza Você confie Nas promessas De Deus Essas são As promessas De Deus O Espírito Santo Estaria A todo momento Consolando Onde? Na palavra Então inicie um ano Buscando a palavra De Deus Buscando a palavra Do Senhor Eu não consegui Ler a Bíblia Esse ano Você pode começar Tentar novamente Ano que vem Continue Persevere Lute Porque é Uma luta De fato A vida espiritual É uma luta Fazer dieta É difícil Fazer exercício É difícil Fazer oração É mais difícil ainda Porque é um exercício Contra a carne Ler a palavra De Deus É necessário Que você incorpore Na sua rotina Faça isso Se lembre Continuamente Da palavra De Deus Jonas Não tinha uma Bíblia Ali Pense nisso Jonas Não tinha uma Bíblia Naquele momento Não tinha um rolo Do Antigo Testamento Com ele Quando ele Caiu lá no mar Mas ele tinha A palavra Na sua cabeça É por isso Que é importante Você memorizar Trechos da palavra De Deus Lembrar Dos princípios Da palavra De Deus Pois nos momentos Que você estiver Longe da palavra É aquilo Que vai te guiar Aquilo que Deus Já te ensinou Por meio da palavra Jonas fez isso Naquele momento Ele se lembrou Momento mais difícil Mais tenebroso Da sua vida De maior aflição Logo veio A lembrança Da palavra De Deus Daquilo que já Tinha acontecido Por isso A segunda atitude Para aquele Que quer recomeçar Ou para aquele Que quer começar Sua vida Com Deus É Se lembrar Das promessas Do Senhor E a terceira atitude De aqui Versículo 8 E 9 Nós temos O arrependimento Olha só o que diz A palavra de Deus Os que se entregam A idolatria Vã Abandonam Aquele que lhes é Misericordioso Mas com a voz Do agradecimento Eu te oferecerei Sacrifício O que votei Pagarei Ao Senhor Pertence A salvação Jonas Finalmente Cedeu A vontade De Deus No capítulo 1 Ele estava Resoluto E foi até a morte Na sua decisão De não fazer A vontade De Deus Aqui ele diz O que votei Pagarei Ao Senhor Pertence A salvação Eu vou fazer Sua vontade Vou obedecer O Senhor Ele reconheceu Que os seus ídolos O impediam De realizar A vontade De Deus E o ídolo Dele Nesse momento Era esse Patriotismo Querer O povo De Israel Não é só O nosso povo E não lembrar Que Deus Tem um povo Também Fora de Israel Que era necessário Que ele fosse lá E pregasse E falasse Da palavra de Deus Ao Senhor Pertence A salvação A ele Pertence a salvação E não só De Jonas Assim como Em Nínive Como também A sua salvação A minha salvação Ao Senhor Pertence A salvação É ele Que é o Deus Da salvação A missão Não é do homem A missão É de Deus Vocês se lembram? Não é a história De Jonas É a história De Deus Que salva Assim também Deus é que salva Deus é quem Busca Deus é quem Resgata Deus está Salvando O seu povo O tempo inteiro Há um plano De Deus E esse plano Ele vai cumprindo Dia após dia Momento Após momento Para que essa salvação Seja completada Lá em Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Você pode ler O apóstolo Paulo Dizendo Estou plenamente Certo De que aquele Que começou Boa obra Há de completar Em vós O que começou Boa obra Termina Boa obra Ao Senhor Pertence A salvação O Deus A salvação O Deus Que nos salva O Deus Que nos resgata Ele está Completando a sua obra Dia após dia Como você vê Vai baixar Um arquivo Na internet E fica lá 50, 51% Termina isso aí logo Assim também A salvação Está sendo completada Dia após dia Está sendo realizada Assim como Nas folhinhas do ano Tem gente que ainda tem Esse calendário Às vezes a Nilza tem Você passa um ano Ela arranca uma folhinha Passa outro dia Ela arranca outra folhinha Assim também A salvação Está sendo completada Dia após dia Pelo Senhor Ao Senhor Pertence A salvação Jonas se arrepende Jonas muda de ideia Isso é arrependimento Arrependimento Não é uma tristeza Ah que pena Que eu fiz isso Isso é remorso Arrependimento É mudança De mente No capítulo 1 Jonas estava Disposto A fazer o que Deus Não queria E fez No capítulo 2 O que eu vou ter Eu vou pagar O que eu falei Eu vou cumprir Vou fazer A tua vontade Estava disposto Agora a fazer A vontade de Deus Isso é mudança Essa mudança De mente Que faz com que As ações Os sentimentos As emoções Da pessoa Mudem completamente E veja aqui Como essa história No capítulo 2 De Jonas É um retrato Da salvação Do evangelho Primeiro nós temos A parte Da incapacidade Do homem Primeiro nós temos A parte Do quebrantamento No evangelismo É assim Primeira coisa É o homem entender Que ele é pecador Que ele Transgrediu A lei de Deus Que ele não merece A salvação A segunda parte É reconhecer As promessas Do Senhor A salvação Em Jesus E a terceira parte Da mensagem Do evangelho É o arrependimento Fé E arrependimento A justiça De Deus Primeiro A capacidade Do homem Depois vem a fé Em Jesus E por fim Vem o arrependimento A mudança De mente A mudança De vida Agora ele É livre Para fazer A vontade Do Senhor Ao Senhor Pertence A salvação Da sua pregação A pregação De Jonas Ocorre Um arrependimento Nacional E o rei Até decreta Uma penitência Coletiva Pública Poucas palavras Ele usou Poucas palavras Mas foi isso Que foi usado Por Deus Para converter Aquela nação Irmãos Concluindo essa mensagem Última mensagem Do ano Quais atitudes Você precisa ter Para ter um Recomeço Com o Senhor Primeiro É quebrantamento Aquele que se exalta Será humilhado Mas o que se humilha Diz a palavra Será Exaltado Primeira atitude Diante de Deus Se você quer começar o ano Uma vida nova Com o Senhor Quebrantamento Segunda atitude É a confiança Nas promessas De Deus Lembre da palavra Do Senhor Nós não podemos Prometer Nenhuma outra coisa Senão O que Deus disse Em sua palavra Nesse ano Se apegue A palavra de Deus É um ano De eleição Muitos confiam Em príncipes Muitos confiam Em reis Muitos acham Que a salvação Está em um candidato A salvação Está em outro Não meus irmãos A salvação Está em Jesus Confie nas promessas De Deus E por fim Esse último ponto Aqui Arrependimento Mudança De vida Aquele Que foi quebrantado Pelo Senhor E tomou essa atitude Aquele Então Que confiou Nas promessas De Deus Vive uma vida Diferente Para a glória Do nosso Senhor É tempo De recomeço Para uns E de começo Para outros E eu pergunto Como está A sua vida Com Deus A sua vida Com Deus Está Jonas Antes do Grande peixe Ou está Jonas Depois do Grande peixe Sua vida Está Resoluta Na desobediência Ao Senhor Por acaso Você está Fugindo Da vontade De Deus Ou Você está Se aproximando Do Senhor A cada dia Você está Buscando A promessa De Deus Se quebrantando Se arrependendo Escolha o melhor Meu irmão Minha irmã Nesse ano Escolha uma vida De recomeço Com o Senhor Na presença Do Senhor É a melhor coisa Que você pode Fazer Em 2022 Que Deus Nos abençoe Nós vamos Louvar A Deus Cantando Hino 373 Ano Novo Tchau 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 Pra sempre ao meu Deus Eu sei que tentações virão Mas Cristo já venceu Morrendo em meu lugar Agora, por todo o meu caminho Não vou ficar sozinho Confio no Senhor Entrego a Ele o meu futuro Pois sei que estou seguro Nas promessas do meu Deus Em nome do Senhor Jesus Quero me entregar Pra sempre ao meu Deus Eu sei que tentações virão Mas Cristo já venceu Morrendo em meu lugar Agora, por todo o meu caminho Não vou ficar sozinho Confio no Senhor Entrego a Ele o meu futuro Pois sei que estou seguro Nas promessas do meu Deus Quero G oxe Quero me entregar Quero minuto Quero con Quero e todo o meu Eu sei que tentações virão seek A minha